Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência. Estamos falando sobre a Rede Boas Novas, os planos que ela tem para o futuro. Estamos precisando, gente, digitalizar o Brasil inteiro, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. São as próximas cidades e desafios que nós temos pela frente. Se puder dar uma põe, essa aqui é a cidade do Rio aqui atrás. Olha, atrás de mim tem a... aqui é o Jó, aqui é a Lagoa. Para o Rio de Janeiro ser alcançado, para vocês terem uma ideia, nós precisamos de três canais diferentes. Porque aqui é uma cidade onde é muito acidentada, tem muito morro. Cada canal, cada transmissor e equipamento desse custa mais ou menos de um e meio a dois milhões de reais. O Rio de Janeiro, para ser digitalizado, como um todo, vai custar seis milhões. Dói na alma a gente falar um pouco isso, porque é só uma cidade. Existem outras vinte que a gente precisa galgar, crescer, chegar com o sinal da Rede Boas Novas e com a nossa programação. Nada disso seria possível sem os semeadores da Rede Boas Novas. E lembrando, eu falo isso não como apelação, mas como uma alerta. Existe um calendário do Ministério das Comunicações que nós precisaremos fazer a conversão para o digital dentro de... Vamos lá, o Rio de Janeiro ainda seria esse ano, São Paulo esse ano, outras cidades no ano que vem. Mas se a gente não fizer isso, sai doar a televisão, literalmente. Você que assiste a Rede Boas Novas hoje, no canal analógico, ela vai deixar de existir nesse e no próximo ano. Se nós não nos unirmos, se Deus não levantar um exército de pessoas para contribuir com a Rede Boas Novas, vai virar nada, tudo aquilo que nós construímos até hoje. Então, que tal darmos as mãos mais uma vez e você pode fazer isso contribuindo com a Rede Boas Novas. Aqui, não sendo contra quem faz, mas aqui o que nós damos ao telespectador é o que nós fazemos. É uma programação que está em 24 horas. Deus tem abençoado vidas, famílias, edificado através da mensagem que é levada pela Rede Boas Novas. Então, vamos levar essa mensagem juntos. Pegue o seu telefone, ligue para o número que está aparecendo na sua tela, vá na internet, pegue o WhatsApp, pegue os contos bancários e contribua com a Rede Boas Novas. Torne-se um semeador. Ronaldo, estou falando certo, você que está aí na central, o desafio é muito grande. Se as pessoas não ligarem, não começarem a contribuir, é uma alerta e nos deixa muito preocupados, não é verdade? Verdade, André, é um desafio muito grande. Graças a Deus, o pessoal está começando a atender esse apelo. Temos a Heloísa Martins Santos, que já é semeadora, e mandou uma mensagem para a gente através do Zap Semear, dizendo que quer aumentar a sua contribuição para R$ 50,00 por mês. Deus abençoe, tá bom, Heloísa? E um detalhe, André, ela não é evangélica, mas tem sido abençoada pela programação da Boas Novas e quer abençoar essa missão a cada dia para alcançar muitos lares brasileiros. Isso é muito bom, porque significa que a programação da Boas Novas tem sido edificante, tem sido realmente uma programação agradável para toda a família. E também a Miriam de Melo Costa, ela que havia se tornado semeadora no desafio de 23 anos da Boas Novas e ela já quitou todo o seu carnê que a gente já havia enviado e ela quer mais um carnezinho ali da Boas Novas para poder continuar fazendo a sua contribuição. Deus abençoe a irmã Miriam de Melo, inclusive ela também, enquanto o carnê não chega, né, irmã Miriam, como a gente falou ali por telefone, a senhora pode ofertar através das contas bancárias, não somente a irmã Miriam, como todos os nossos telespectadores e semeadores, as contas estão passando no seu vídeo. Se você quiser mais comodidade ainda, entra no site da boasnovas.tv barra semear e você vai poder contribuir através do PagSeguro, tem diversas formas de doações ali e facilita, é seguro, é prático para você poder estar investido na Boas Novas, tá bom? Deus abençoe, a gente continua aguardando aqui o pessoal ligar, tá André? Pelo 21 12 6300, pelo nosso zap que é o 974 636 422 ou por e-mail também, semeador arroba boasnovas.tv Ligue, participe, vem semear. Tá certo, o desafio está lançado, então estamos aí, precisando de você, que Deus levante pessoas para a gente levar e melhorar o sinal, além de todos os outros desafios que existem no dia a dia, né, de sustentar, de pagar salários e outras coisas mais que são necessárias dentro de uma rede de televisão. Mas a digitalização, de fato, é um desafio primordial e eu quero que você ore a Deus, bote no seu coração esse propósito e se for possível, você contribua também com a Rede Boas Novas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com o Boas Novas no ar, nós estamos falando sobre comunicação cristã, rádio, televisão, o progresso, as pessoas que iniciaram tudo isso, as histórias que existem por trás de tudo isso. Continua comigo aqui para conversar um pouco sobre isso, a Cláudia Matos, que é diretora artística da Multisson de Produções e também é apresentadora na rádio Gospel FM do programa Garage Gospel. A gente mostrou algumas coisas da locução dela. E também recebo a Márcia Barros, ela é diretora-geral e executiva do programa e da revista, se curtir, compartilhe o Gospel. Obrigado, Márcia, pela sua presença aqui também. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui. O pessoal estava até brincando, a Márcia é a nossa concorrente, porque onde a gente faz cobertura dos eventos, dos programas, ela está sempre lá. Mas me fala um pouco do trabalho que você desempenha, Márcia, que eu acho fantástico pelo seguinte, você é alguém que acredita em algo e está fazendo algo. Acho que todas as televisões, todas as rádios, todos os programas, as pessoas, começou um pouco nisso. Eu quero fazer comunicação. Eu vou fazer o que dá para fazer, como dá para fazer. Então você tem um impresso, mas também você tem um programa de internet, né, internet? É, eu tenho um programa de internet, né, de web, e também ele é retransmitido por algumas TVs a cabos de outros estados. Então, é assim, um trabalho todo independente, eu gravo e distribuo para essas emissoras retransmitirem. Tudo à base de parceria mesmo. Mas, assim, eu sou meio maluca, né? Por quê? Todo mundo é, todo mundo com comunicação é. Pergunta, claro, é normal. Bem-vinda. Temos aqui, né? Temos gente normal, não tem gente normal. Todo mundo é assim. E você faz tudo, grava, às vezes vai com alguém em casa, é aquilo mesmo. Pega o meu computador, edito e tudo. É, André, assim... Como é a dinâmica do que você produz? Eu tenho uma casa em Santa Cruz da Serra, que eu não moro lá, essa casa ficava vazia. Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha produtora para poder iniciar, dar o pontapé inicial nas gravações do programa. A princípio, tudo era assim, a intenção era divulgar o nosso trabalho, né? Porque eu também canto, então... Perfeito. Era para poder auxiliar os trabalhos independentes, que hoje tem muita dificuldade de aparecer na mídia. Essa é a realidade. E na mídia secular, menos ainda, né? Porque na mídia secular, a gente sabe que só algumas pessoas que conseguem ter acesso. Então, a intenção era fazer um trabalho para estar auxiliando esse pessoal de talento que não tem grandes oportunidades. Então, de primeira mão, eu criei a revista. Comecei fazendo esse trabalho independente com a revista, fazendo a direção artística, porque eu sou daquele tipo que eu me meto em tudo, né? Eu me meto desde a questão da produção, porque eu acho que tudo que a gente tiver que fazer, tem que fazer com excelência. Perfeito. Então, eu gosto das coisas que saiam direito. Eu gosto de estar presente, eu gosto de estar auxiliando as pessoas. A gente não deve se querer ser melhor do que as pessoas. Nós temos que respeitar os profissionais, mas nós temos que... Se você é o cabeça... Da diretriz. Você tem que dar, você tem que estar auxiliando. O que você tem, meu Deus, eu que estou aqui, no final das contas, quem sai do meu bolso e é o amor que eu tenho... Exatamente. É isso que eu vou ter que ir para cima mesmo. Então, assim, eu sou do tipo assim, se eu tiver que estar... Eu mesma, agora mesmo, nos programas externos, quem tem feito a direção do meu programa sou eu. Perfeito. Eu tive problema com o meu editor, que ficou doente. Então, para não deixar de cumprir o prazo com as emissoras que recebem o meu programa, o que eu fiz? Eu fui aprender a edição. A edição, perfeito. Então, eu sou assim, eu sou muito dinâmica, eu não tenho, assim, tempo feio comigo. Perfeito. Eu vou e faço. Mas sabe, às vezes as pessoas criam uma ideia errada de como é a comunicação e ir por trás. É um pouco glamouroso, pode parecer um pouco glamouroso. Exatamente. Fala, Pedrinha, um pouco da tua vida de comunicação. A gente viu um pouco da imagem do último programa, ela faz tudo. Está bonito até o estúdio, porque o que eu já encarei de estúdio... Não, porque, assim, o trabalho de comunicação não é tão glamouroso, não. O pessoal trabalha por trás, estuda e faz tudo. Geralmente, hoje, quem chega, às vezes, ah, o cara é apresentador, locutor mole, ele já passou por uma trajetória onde ele fez tudo. Eu trabalhei em rádio comunitária também, eu trabalhei em TV, eu sou apaixonada também por TV. É um grande, inclusive, sonho meu, né? Me formei em jornalismo e publicidade. Eu trabalhei em outras rádios sem ser contratada, tudo porque eu queria seguir, porque eu queria aprender. Com 16, 14 para 15 anos. Essa fita eu não dei, nem eu nunca vou dar, você nunca vai ver. Eu, com 15 anos, falando que eu queria ser jornalista e trabalhar em rádio. Tem um amigo meu chamado Júnior, ele consegue tudo para mim. A pessoa, quando você vê a cara da pessoa com 15 anos, estou melhor agora com 42. E aí, naquela idade, eu já sabia o que eu queria. E eu visitava, visitei a melodia, ainda adolescente. Quem muito me ajudou, me ajudou nos primeiros pontapés, assim, iniciais, foi o Paulo César Gracipaz, que me ouviu com 14 anos várias e várias vezes. Eu, com 14 anos, eu tinha uma vozinha esganiçadinha. Depois, eu tive, assim, a honra de trabalhar com o Mário Nascimento. Foi ali que eu comecei, minha primeira oportunidade. Eu ia toda terça e toda quinta para o programa do Mário, que era na Brasil AM, que era a rádio AM, que a melodia tinha. Fazia a oração da juventude. Ele ouviu o meu sonho, gostou de mim. A gente travou uma amizade muito bacana. E ele, vou te dar uma oportunidade aqui. Você só vai falar. Eu falava da minha igreja, falava do que eu fazia na juventude. E eu fazia a oração da juventude. Foi indo, foi indo, até que eu soube. O pessoal me via, André, você vai achar... Olha as histórias engraçadas de rádio. O pessoal me via sempre na rádio, que o pessoal do RH, que sabe quem trabalha, quem não trabalha, quem é contratado, quem não é, eles achavam que eu era contratada. Que eu era funcionária, e não era. Eu ia lá, eu ia, além dos meus dias e dos meus horários, ficava indo lá na discoteca, ver todos os discos, época de vinil ainda. Eu cadastrava tudo para começar a aprender. E aí, de tanto eu estar lá, o próprio Eduardo, um amigo que eu tive muito querido, ele veio falar comigo de uma vaga que tinha. E eu tive uma palavra de Deus, uma promessa, que eu estaria convivendo nesse meio que a chance, a oportunidade viria, sem eu ter que forçar nada. E foi uma coisa naturalmente mesmo. Eu sempre fui de aproveitar as oportunidades, não de ser chata, me enfiar onde eu não devo. Porque há uma grande diferença entre você insistir e ser chato. E eu sempre aproveitei as oportunidades, e todas as rádios, todos os lugares que eu entrei, foi exatamente com essa oportunidade. E aí, trabalhei com o Gustavo de Moraes. Foi a minha primeira atividade em rádio na carteira, assistente de produção. E um ano, dois anos depois, eu fui trabalhar na 93. E aí, passei pela nossa rádio, pela Feliz FM, trabalhei... Só não trabalhei na Rede Aleluia. Mas todas as outras eu trabalhei. Depois trabalhei nas rádios, algumas rádios seculares. E aí, eu vendo essa dinâmica, o advento das redes sociais, a internet cada vez mais forte, mais forte, trabalhei na Gospa FM por quatro oportunidades. E eu tenho muito orgulho disso, de sempre ter deixado porta aberta em todas as emissoras que eu trabalhei. Na nossa rádio, trabalhei por duas vezes. E aí, eu e meu marido, a gente percebeu esse crescimento dos novos talentos, tanto no secular quanto no gospel. Tem um pouco que ela procurou ali também. Exatamente. Tem, quer alguma coisa, tem um trabalho e quer mostrar, mas não tem aonde. E não tem. E aí, eu vi algumas pessoas no secular assinando um contrato com gravadoras, porque foi descoberto pelo YouTube, porque foi descoberto num vídeo no Facebook, pessoas gravando covers. A gente viu esse programa que começou a despontar muito, que é o Superstar da Globo, dando oportunidade para novas bandas. E aí, eu virei para o dia. Como eu sou, hoje estou, tinha um relacionamento, não estava no ar na época. Tinha um relacionamento muito forte com a Gospa FM. Bispa Budi, beijo para você, Bispa Budi, Apóstolo Estevam, Bispa Sônia, são pessoas do precursores, que abriram as portas para o rock, para o movimento gospel. E aí, eu levei o projeto para o Bispa Budi, e ele, na hora, topou, falei, Bispo, está na hora da gente também entrar nessa e dar oportunidade para as bandas e artistas de garagem. A galera que está na contramão do sistema, mas se você for ver aí no YouTube, tem 300, 200 mil visualizações. E, Márcia, essa é um pouco da base de como você começou também, de você entender, na verdade, você falou da necessidade própria, por causa da sua carreira, eu falei, poxa, então eu vou começar a produzir para falar da minha carreira. E quando crescer, você viu que outras pessoas precisavam de espaço também. E aí, você vai muito nesse segmento mesmo de alternativo, de pessoas que ainda não têm conhecimento. Sim, sim. E porque eu acredito, eu acredito no Ministério das Pessoas, entendeu? Perfeito, também. Poxa, bonito isso. Então, eu também procuro muito, André, trabalhar com projetos. Então, assim, além da revista, eu sei que tem várias aí no meio, né, revistas, mas eu procuro linkar sempre aquilo que eu faço com alguma coisa mais interessante. Aquilo que a gente estava, que eu estava vendo vocês falarem a respeito da questão de se manter nesse mercado, né? Porque a gente, até o Leonel mesmo agora brincou sobre a concorrente, mas para a gente se manter, a gente tem que estar sempre buscando algum diferencial, alguma coisa melhor para oferecer. Então, a revista hoje, eu tenho muitas boas parcerias. Eu consegui conquistar o meu espaço, eu tenho parceria com grandes gravadoras, como a Som Livre, como a Universal Music, tenho parcerias com muitas rádios, que o que eu faço? Eu faço essas parcerias e eu toco a música dos cantores que estão sendo divulgados aqui. Perfeito. Então, além deles serem divulgados da maneira impressa, as pessoas também vão estar ouvindo a música deles. Então, eu criei o top 10 da revista Se Curtir, Compartilhe, Góspio. E são várias rádios espalhadas aí, que tem parceria comigo pelo Brasil, que tocam todos os dias, durante o período mais ou menos de uma hora, o top 10 da revista. Isso é animador, porque eu acho que não só você, mas pessoas do Brasil inteiro, todo dia estão com ideias e estão querendo criar coisas. Acho que é isso que impulsiona o que nós temos hoje, de musicalidade, de diversidade de programa, até de meios de comunicação. As pessoas falam, poxa, eu nunca vou conseguir. Mas se você ver a história de cada rádio, cada televisão no ar, começa com isso mesmo. Poxa, eu estou com uma ideia de querer, eu quero ir para a rádio, eu quero fazer um programa, vou começar em algo na internet. E conforme foi falado aqui pela Cláudia, esse meio hoje, se ganhar visibilidade, tiver aceitação das pessoas, tem sido um dos... Enfim, tem gente hoje que tem... Os cantores, pelo menos o secular, que é mais bom, começaram no YouTube. Começaram. E foram descobertos. Acreditaram mesmo na ideia. Poxa, eu vou fazer um produto, eu vou fazer um meio, vou fazer uma rádio. E muitos meios de comunicação que a gente conhece, tanto evangélicos quanto secular também, começou dessa maneira. Vamos começar pequeno, daqui a pouco foi crescendo, 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 crescendo. Tem cantores que foram contratados, por exemplo, agora recentemente na Sony Music, Isadora Pompeu, se eu não me engano, artista agora Sony Music, uma menina que viralizou nas redes sociais. Priscila Alcântara, tudo bem, ela tinha já o trabalho dela pelo SBT, mas ela virou um fenômeno na internet também. Gabriela Rocha, entendeu? Maria Gomes, uma menina que chamou a atenção da Sony. Leonardo Gonçalves, ele viu o cover dela, daquela música Acredito, trilha do filme, o vídeo dela já está com mais de 280 mil visualizações, quase 300 mil. E ela começou a fazer alguns covers, e chamou a atenção também dos Arraios, do Eli Soares. A gente intermediou esse encontro, e hoje ela também é uma artista Sony Music. E esse também foi o projeto Meu Sonho, junto com o meu marido, a Multissong Produções. Quando a gente criou a produtora, nós não pensamos em trabalhar com Flávio, Cicrano, Cicrano, grandes nomes do gospel. A gente pensou... Um scout mesmo, você é um olheiro. Exatamente, exatamente. O olheiro e o garagem, ele está linkado, cincado com isso. Olheiro, mas ao mesmo tempo, vendo grandes oportunidades. Claro, hoje a gente trabalha, a gente está representando, é um braço do balaio aqui no Rio de Janeiro, representando o Clóvis, o Juninho, o pessoal do Preto no Branco, que é um prazer para a gente. É um reconhecimento também, ter a nossa produtora junto com esse projeto tão bonito e de sucesso. Mas a gente descobriu, Maria, a gente... Quer dizer, descobriu não, ela já estava fazendo um grande sucesso. Mas a gente começou a ver Rafael Aguiar, que depois assinou com a Universal. A gente tem família, a pessoa... Você acompanha, por mais... Poxa, esse cara é bom. Você ouve até antes, porque tem muito isso também de internet, lembro? Claro que não vem o caso, mas eu vi um documentário sobre o Justin Bieber. É. Ele começou e bombou na internet. Todas as meninas da idade que gostavam, conheciam. Foi assim que ele chamou a atenção do produtor. Não, e foi engraçado que quando ele assinou com uma grande gravadora, houve quase que meio que um sentimento de boicote, porque ele falou, não, não, você não é da gravadora, você pertence a nós. Mas eu acho legal você ver alguém assim e falar, poxa, esse menino vai ter futuro. Daqui a pouco você vai acompanhando na internet, nesses meios alternativos de divulgação, de veiculações, de programas. Daqui a pouco você vê, ele assina com uma grande gravadora, a música dele é tocada, alcança milhares de pessoas, é cantada nas igrejas, que para mim essa é a grande legitimação. Embora nós somos meio de comunicação, rádio é fantástico, mas para mim o que legitima é a igreja. É igreja. Igreja, quando começa a cantar a música, o cara te prepara. Mesmo quando não toca em rádio. Tiveram muitas pessoas que começaram a tocar em igreja, e a rádio nunca tocou. Aí a rádio, o Lázaro, lembra do irmão Lázaro? Lázaro. Lázaro, quando vem a igreja, todo mundo cantando. Que esse cara? Nunca passou na televisão, foi lá para o Lázaro, nunca passou. Fez o evento do cara, dá 100 mil pessoas, meu Deus do céu. Vamos para o intervalo, que estourou tudo aqui, o papo está gostoso, mas daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta ao último bloco do Boas Novas no ar. Eu quero apresentar nesse último bloco também, bem rápido, a Cláudia Caputti, diretora do jornal Destaque, News Gospel, que está conosco, ela vai estar com a gente no finalzinho desse programa, e amanhã também estará conosco para a gente falar um pouco sobre, um pouco também da mídia impressa. Cláudia, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, André, é uma honra estar aqui presente, participando do programa. Há quanto tempo já existe o Destaque News, só para a gente dar uma introdução, e para o pessoal também conhecer um pouco mais amanhã, mas eu conheço bastante o jornal, já li, e vocês têm distribuição. Onde eu vou, é um evento mesmo, você tem uma boa distribuição. Fala um pouquinho de quanto tempo você começou isso aqui. Começamos o impresso em novembro de 2013, a periodicidade dele é mensal, o periódico todo colorido, e são 10 mil exemplares, e a gente vem realizando esse trabalho, através do impresso, e também do portal, que com essa missão, esse propósito de destacar as coisas boas do reino de Deus. Vocês têm crescido muito? Como tem sido o crescimento desde o início? 2013, você falou de colorido, aí são cinco anos, não, 2016, três anos. Três anos. Como tem sido o crescimento no número, na aceitação? Você falou, o portal está mudando um pouco também. Bastante. O portal, hoje, a gente já atingiu 128 países, são 15 a 20 mil visitas por mês, e o impresso também tem crescido, também de uma forma, porque a gente começou num bairro, que se estendeu no município, se estendeu para o Rio, regional, e agora já estamos, né? Era um jornal de bairro que virou um jornal, hoje, no Rio de Janeiro. É, e fizemos, estamos fazendo também cobertura, né? Em outros estados. Isso é fenomenal, porque isso me lembra, enfim, tinha até um vídeo, mas eu mostro em outra ocasião, mas para quem já assiste já a Boas Novas conosco há muito tempo, mostra que foi, assim, um embrião do que é o Rio de Boas Novas hoje. Hoje, muitas pessoas, e acho que é milagre de Deus mesmo, né? Para quem conhece, olha para os estúdios, e gente, gente grandiosa. Começou com, eram inserções, três inserções diárias na manchete, era na época do preto e branco ainda. E era engraçado, porque na época comercial, era feito ao vivo, as pessoas iam até o estúdio, e acontecia ali ao vivo, né? Depois, porque gravar e editar era muito caro na época, não era todo mundo que tinha acesso. E aí, o meu pai, quando ele começou a fazer aquilo, era mais voltado ainda para a mensagem para a igreja, para convidar para os cultos e tudo mais. Como só tinha uma câmera que o orçamento que tinha para fazer propaganda, já pagava propaganda, não tinha como botar duas câmeras, uma câmera X, com duas câmeras é mais caro para fazer essa troca de câmera que a gente tem lá em cima, aqui embaixo, um monte de lugar. E ele começava de lado, ele começava assim de lado, e aí, como não tinha movimento de câmera, ele que não inventava, ele fazia assim, virava de lado, porque Deus amou o mundo. E era tipo aquela, sabe propaganda política que antes dele acabar, o negócio cortava e acabou os 30 segundos? E hoje a gente fala, poxa, a gente quer crescer no Brasil inteiro com 24 horas no ar, por isso que eu quero parabenizar vocês. Márcia, parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. Esse presente é meu, né? Me dá essa revista. Essa aqui são todas as edições. Está embrulhadinho para ele. Não é dela, não. Essa aqui é para mim mesmo. São a última edição, né? As edições. Todas as edições. Poxa, obrigado por participar com a gente também aqui. Que Deus te abençoe nos projetos. Amém, amém. Rádio, que abra a porta. Rapidinho, mandou um beijo para Manaus, porque em um dos quadros do programa a gente tem um melhor de três, que a gente toca três bandas independentes e a mais votada, que é a votação em tempo real, ela ganhou, é uma banda de Manaus. Pessoal lá da New Mind. Um abraço para vocês de Manaus, meus conterranos, são amazonenses também. Parabéns para vocês. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Cláudia e Márcia. Vocês dois continuam com a gente no próximo programa, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. E aí